A tragédia na Muzema, comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro, completa um mês neste domingo. As vítimas que sobreviveram ao desabamento dos dois prédios tentam ainda recomeçar a vida. Já os principais responsáveis estão soltos. Mãe e filho lado a lado em camas de hospital, um dando força ao outro. Este vai ser o primeiro dia das mães sem o marido e os três filhos que morreram na tragédia. Ao lembrar da data nos anos anteriores, Paloma chora. Cada um vinha feliz dia das mães, logo de manhã, na cama, levar pra mim. A minha filha tinha mania de fazer café, ela não sabia pôr café, ela fazia mescal. Paloma foi retirada dos escombros com o caçula de quatro anos. As lembranças da tragédia continuam vivas. A preocupação maior é o filho. Até hoje ele pede que ele quer ar, até hoje ele fala isso, a gente tem que assoprar o rostinho dele. O desabamento dos dois prédios na Musema, comunidade na Zona Oeste do Rio, completa um mês no domingo. A tragédia que matou 24 pessoas ainda está sendo investigada. A polícia já sabe que milicianos são responsáveis pelas construções, mas até agora apenas uma pessoa foi presa. Marcos Vinícius Reis dos Santos, conhecido como Fininho, foi preso em Niterói, na região metropolitana. Ele é apontado como o braço direito de Maurício Silva Costa, o Maurição, um dos líderes da milícia na Musema, que também está preso. Três pessoas diretamente envolvidas nas construções estão foragidas. Os dois prédios caíram na manhã do dia 12 de abril. Durante mais de 200 horas, os bombeiros trabalharam sem parar no resgate das vítimas. Entre os 24 mortos, uma família inteira. 16 prédios vão ser demolidos por estarem em situação de risco. A tragédia provocou também a saída em massa de moradores da favela. Esta mulher, que morava com o marido e os dois filhos na comunidade, deixou para trás o apartamento que custou 70 mil reais. Existem riscos que a milícia não se preocupa. Então eles saem construindo de qualquer forma e a vida é o que pouco importa. O que importa para eles é o dinheiro. Paloma ainda não tem para onde ir quando sair do hospital. Só sabe que não quer voltar ao local onde a família morreu. Eu fecho meus olhos assim, eu vejo a minha filha linda, o meu filho Isaac lindo. Eu vejo minha família quando eu fecho meus olhos, mas quando eu abro eu só vejo eu e o Rafael aqui. Às vezes eu fico pedindo a Deus, eu me dar força, como é que eu vou conseguir ultrapassar tudo isso?